Salve rapaziada do meu canal, Filmeza Total Então mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like, Filmeza Família Mais uma semana abençoada, graças a Deus Que essa semana seja uma semana abençoada pra você, Filmeza Rapaziada De prosperidade, progresso, luta, Filmeza Acorda cedo rapaziada, vai dar tudo certo mano Eu sei que tá difícil pra você, Filmeza Tá difícil, tá... Tá muito difícil né mano, muitas coisas, muitas dívidas Vários problemas, mas tenha fé em Deus parceiro, que vai mudar as coisas Tenha fé, tenha esperança mano Porque você que vai decidir o seu futuro, não é os outros, é você Então você é o dono, você que manda em você Se não for você, ninguém manda Então corra atrás, seja forte E é isso Rapaziada, vamos ver o vídeo aqui mano, onde o mestre Mano Brown Ele fala porque o Racionais faz sucesso até hoje E se você quiser assistir essa entrevista completa Tá na descrição do vídeo, Filmeza Rapaziada Vamos que vamos pro vídeo, e é isso Não foi nem amor que me fez, e a luta de nada Fome E ódio também Amor só pela minha mãe mesmo E como transformar esse ódio em combustível sem Ficar pelo caminho, sem sujar as mãos Olha mano, eu acho que eu fui um cara abençoado em vários sentidos na vida Primeiro pelos parceiros que eu tenho E aí é um gosto meu Escolha o melhor parceiro pra andar de cara O Blue Foi o que nunca me abandonou Tá comigo desde o primeiro dia Desde o primeiro convite Meu primeiro investidor Depois KLJ e Ed Rock KLJ depois, conheci o KLJ primeiro com o Ed Rock Olha quem é o KLJ Olha o DJ que ele é Olha o caráter desse cara Olha o que esse cara fala O que esse cara faz Eu não posso ter um DJ nela Ed Rock Ele já era o mentor dos caras lá Pra você que não sabia O Ed Rock já era o mentor Já era o DJ naquela época E trobei o Ed Rock esses dias No 100% Favela Vi o Ed Rock em cima da escada Da escada Falei, ô mestre Fimeza Falei, você aí Pegou na minha mão o pá Mano, os caras são monstros Os caras são muito humildes Racionais Faz sucesso até hoje por causa disso aí Humildade Simplicidade De lealdade Tá ligado É muito diferente, mano Racionais é um grupo Racionais acho que nem grupo mais, mano É religião Tá ligado É religião dos pretos mesmo Dos favelados Racionais Muito louco E é isso Ele era o Ele era a parte técnica Da dupla Ed Rock e KLJ Ele era a parte técnica Ele que ensinou o Kleber ligar Tocar Eles faziam um baile Eu tenho o melhor grupo do mundo Entendeu Então isso me fez ser forte Eu sozinho não Nunca sozinho Não faria nada Escolheu bem as pessoas Pra estar do seu lado Eu acho que o meu dom foi esse Escolheu os caras certos Escolheu os caras certos Eu não sei nem se eu fui escolhido Eu sempre fui um cara rejeitado Eu sempre lutei pra ser aceito Eu me identifico muito Quando o Brawl fala isso aí De se sentir rejeitado É igual eu Sempre me senti rejeitado Eu me identifico muito Quando o Brawl fala isso aí, mano Muito Também me sinto rejeitado Várias vezes Até hoje Acho que não vou mudar nunca Também Várias coisas também Que acontecem na vida Os ancestrais Nosso povo sofreu muito e tal Aí parece que vem carregando Daquela época, né, mano E é isso, rapaziada Já se inscrevam no canal Ativam as notificações E comenta abaixo aí Qual é a importância dos racionais Na sua vida Firmeza, mano E é isso Vamos que vamos Tchau